A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui na tribuna, que é a quantidade dos pedidos de medida protetiva. Houve um aumento muito significativo aqui na cidade de Joinville em 2021. E aí, para a gente entender melhor esses dados, nós estamos recebendo aqui, inclusive, com muito prazer, a doutora Cláudia Gonzaga, que é a delegada titular ali da DPCAMI, aqui de Joinville. Doutora Cláudia, primeiro, seja bem-vinda aqui. Muito obrigado pela senhora ter nos atendido. Como é que a gente explica esse aumento? É a violência que está aumentando? Ou são as mulheres que estão tomando mais coragem de trazer isso à tona? Nós entendemos, primeiro, queria agradecer a presença aqui. E nós entendemos, na verdade, que é um conjunto de fatores. Ano passado, a gente teve a diminuição de índices em decorrência da pandemia. A pandemia fez com que algumas mulheres deixassem de ir até a delegacia denunciar. Então, esse ano, a gente tem a circulação de ônibus, a gente tem os transportes. E essas mulheres estão indo mais à delegacia. Também elas estão mais informadas, elas já chegam falando sobre a medida protetiva, já tem ciência de alguns direitos que ela tem. Elas são orientadas na delegacia e é encaminhada essa medida para o judiciário. Eu entendi. Olha só, a nossa produção fez uma arte. Acho que a gente vai colocar aqui na tela. Doutora, eu vou compartilhar com a senhora aqui. São pedidos e medidas protetivas. Em 2020, 284 pedidos. Aqui em 2021, nós tivemos quase que o dobro de uma medida bem significativa, que é o que a senhora está explicando. É claro, em 2020, nós estávamos no pico da pandemia. É muito importante, então, essas mulheres... E tem aquela opção também de utilizar a delegacia virtual. É isso, né? Exatamente. A delegacia virtual, ela veio para nos auxiliar, porque essa mulher, à distância, ela consegue registrar esse boletim de ocorrência, ela consegue informar. Mas o que é mais importante é, principalmente nos casos de lesão corporal, comparecer à delegacia, para pegar a guia de perícia, para ir imediatamente para fazer o exame de corpo de delito. Através desse exame de corpo de delito, é que a gente consegue constatar a lesão e provar que, realmente, e as lesões desaparecem rápido, de certa forma. Então, quanto mais rápido ela for, depois dessa lesão, melhor. Às vezes, ela precisa de um tempo para pensar o que é que vai fazer, mas, talvez, esse tempo escoe e ela não consiga comprovar lesões corporais. Nós temos um público muito grande de mulheres. Atenção, mulheres, que estão nos assistindo aqui. Olha o recadinho da doutora aqui. A matéria falou também sobre mídias sociais, né? A galera põe muitos vídeos nas mídias sociais. Assim, primeira coisa, delegacia. Depois, se quiser postar alguma coisa, né? Mas, primeira coisa, registrar, oficializar isso, para que uma providência seja tomada o quanto antes, né? Exatamente. Até para a gente poder tomar todas as medidas cabíveis. Às vezes, essa mulher está numa situação de risco grande. Pode ser vítima até de um feminicídio. Então, para evitar essas circunstâncias lá, nós temos um formulário de risco, onde é preenchido também, para a gente avaliar essa situação dessa mulher e ver qual é a medida que a gente tem que tomar de forma mais rápida. Eu já estive na delegacia da mulher algumas vezes. Eu vi que vocês têm um ambiente muito confortável ali, inclusive com uma assistência de psicólogos, assim, justamente para a mulher ser acolhida ali de forma adequada e se encorajar também para realizar essa denúncia. Rapidinho, eu queria que a senhora deixasse um recado às nossas telespectadoras, talvez alguém que está passando por uma situação, porque eu acredito que tenha muitos, o recadinho de uma autoridade. Que compareçam à delegacia, registrem o boletim de ocorrência, né? Se for uma situação menos grave, dá para registrar através da delegacia virtual. Então, registrar, ir para a delegacia, se tiver alguma lesão corporal, para pegar essa guia de perícia e a gente poder solucionar e ajudar de forma hábil. Sabe, doutora, a coisa que eu sempre comento aqui com os nossos telespectadores, começa com um gritinho ali, né? Depois joga uma almofada, joga um celular, aí já perdeu o respeito, né? Aí acabou, aí o ideal já ou é se desvincular ou é procurar ajuda para não terminar nesses inúmeros casos de feminicídio que a gente acaba falando aqui, né? Exatamente. Existe uma questão social, né? A questão do machismo que está dentro da nossa sociedade, isso a gente não pode negar. Tem questões que podem ser trabalhadas por psicólogo para que esse casal evolua, né? Mas o que a gente entende dentro, trabalhando nessa área, é que há um ciclo de violência que começa com violências menos graves e que vai aumentando gradativamente. Então, no primeiro sinal, tem que tomar as providências para que aquilo seja solucionado e não se agrave, para a gente não chegar numa situação mais grave. Muito bem, doutora Cláudia. Muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora aqui. e é muito importante, nós temos um público feminino gigantesco e ajudou bastante.